A nossa missão é promover o ordenamento do município de Caraguatatuba através do plano diretor que dispõe sobre o desocupação do solo do município. Através dele, a gente promove a aprovação de empreendimentos no município. Só nesse ano, nós já fizemos aproximadamente 400 aprovações de projeto aqui pela Secretaria. Além disso, conseguimos beneficiar dezenas de famílias com o programa que nós temos de planta popular, com 20 modelos disponíveis que o município poderá escolher. Somente neste ano, emitimos mais de 900 guias de emplacamento e também mais de 302 certidões de uso e ocupação do solo. Fiscalizar é necessário para garantir a ordem urbanística. Nosso objetivo é descentralizar, por isso criamos o Urbanismo Itinerante, cujo objetivo é levar o serviço mais próximo de você.